Muito bem, meus amigos, vamos lá, o livro dos espíritos, parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, nós estamos no capítulo número 2, da encarnação dos espíritos, nós falaremos hoje sobre a alma, perguntas 134 e seguintes, bom dia Cleusa. Vamos lá então, nós conversamos no início do nosso estudo, lá na questão número 23, o item era sobre, era o capítulo 2, que falava sobre os elementos gerais do universo. E naquele capítulo, nós falávamos sobre, nós falamos sobre o conhecimento do princípio das coisas, o espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Na questão número 23, Kardec pergunta, já que ele falava sobre matéria, que é o espírito? E a resposta, o princípio inteligente do universo. E depois Kardec vai desdobrando, perguntando se o espírito é sinônimo de inteligência, se ele independe da matéria, ou é uma propriedade da matéria, né? E aí no geral ele coloca então, na questão 27, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então ele falou de espírito naquela ocasião, e nós agora vamos aqui, para a nossa parte segunda, quando nós estudamos, no capítulo primeiro da segunda parte, dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. Mais uma vez aqui, que definição se pode dar dos espíritos? E aí Kardec faz aquela diferença, né? Quando se trata de espírito, com letra minúscula, ele se refere a um elemento que compõe o universo, né? Assim como a matéria. E depois aqui ele explica que, a partir do momento em que a palavra espírito, é utilizada com letra maiúscula, e aí então ele se refere agora, não como um elemento, mas como individualidades, como seres extracorpóreos, que trazem ali, né? Um, não mais como sendo um elemento inteligente do universo, mas como sendo personalidades, né? Individualidades. Mesmo aqui nesse caso, quando se fala sobre espírito, nós falamos sobre espíritos humanos, e falamos sobre espíritos não humanos também, né? De um modo geral, Kardec inclusive fala no livro A Gênese, ele usa a expressão espírito animal. Então nós falamos de espírito, que nesse caso são individualidades. A gente não vai entrar nos detalhes mais profundos dessa questão, mas já dá pra gente ter uma ideia, né? Do que é essa individualidade. Fala e pergunta sobre se são criação, se existem de toda a eternidade, ele começa a falar um pouquinho sobre, né? Se são imateriais, e a resposta que sim, né? A menos que entendamos que a matéria pode ser outra coisa, além daquilo que a gente conhece. Se tem início, se tem fim. Pergunta as técnicas que Kardec começa a colocar pra nós aqui. E agora então, ele fala sobre algumas potencialidades, sobre progresso, a progressão dos espíritos e tudo mais. Agora então, nós entrando agora nessa nova questão, nesse novo capítulo, o capítulo número 2 da encarnação dos espíritos, nós já falamos sobre o objetivo da encarnação, né? Que traz ali, primeiro, né? Que submeter o espírito a experiências que vão impulsioná-lo ao seu crescimento, e ao mesmo tempo fazer com que cada um de nós recebamos a nossa cota de responsabilidade e de contribuição em tudo aquilo que Deus cria nos mundos, né? Então, o fato de nós exercermos um trabalho, o fato de nós dividirmos o nosso espaço com outras pessoas, e nessa troca de experiências, de auxílio mútuo, isso é trabalho, e esse trabalho é uma cota que nós temos no desenvolvimento do nosso mundo, né? Tanto que Kardec coloca, Kardec não, os espíritos respondem, visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, né? Então, aqui a gente vai lembrar que as nossas cotas são de acordo com as nossas capacidades, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, quem pode mais, realiza mais. Então, cada um ali dentro das suas possibilidades. Então, tudo isso como parte desse processo de aprendizagem, como parte desse processo de desenvolvimento. Agora que, então, chegando onde eu queria, o segundo item, a alma. Kardec vai abordar um pouco mais agora sobre a alma, mas é importante lembrar que nós já falamos sobre o espírito. O que é o espírito enquanto um princípio inteligente do universo? O espírito como sendo uma inteligência, uma criatura divina, como sendo um indivíduo que tem oportunidades, na sua individualidade, de crescer, de progredir, a partir das diversas experiências no mundo físico e no mundo espiritual, que ele tem um começo por ser uma criatura e ter sido criado, mas ele não tem fim, portanto, ele é um ser imortal, e a sua imortalidade vai oferecendo diversas oportunidades, então, para a conquista de novas experiências, mas aqui ele coloca, então, sobre a alma. E é muito importante lembrar que, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós utilizamos termos que trazem para nós significados diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Então, antes de nós falarmos aqui sobre a alma, o que é a alma, exatamente, é importante nós entendermos qual é o entendimento geral sobre a alma, para depois a doutrina espírita ouvir, reforçar aquilo que já vem sendo dito, ou corrigir aquilo que tem o entendimento equivocado. Isso porque a doutrina espírita, através do intercâmbio com o mundo espiritual, possibilita para nós esse canal de comunicação, trazendo orientações daqueles que estão no plano espiritual. Diferentemente das demais filosofias espiritualistas, que deduzem e interpretam ensinamentos, tentando compreender o que há no mundo espiritual. Então, quando você morre, você vai para o céu. Muito bem, então vamos entender o que acontece no céu. Não é possível, porque quem vai para o céu não volta. E a doutrina espírita, através do intercâmbio, diz, quem está no mundo espiritual pode nos ajudar? Os espíritos vêm e ajudam. Então, significa que o conhecimento que ela proporciona, é um conhecimento objetivo, trazidos por aqueles que vivem no plano espiritual, por aqueles que têm uma percepção diferente, de todos esses elementos, de matéria, de espírito, de dimensões, etc, etc. Então, aqui, a alma. Vamos pegar aqui um conceito geral, para nós entendermos, eu estou aqui no site infopedia.pt, portanto, aqui, um site lá de Portugal, e o termo é exatamente esse, exatamente, embaixador. O termo alma, diz assim para nós, do grego, amenos, anemos, de ânima, né, que significa ar, sopro. A alma é o princípio vital, a sede do pensamento. É, em primeiro lugar, o sopro que anima um corpo vivo, designa o princípio do pensamento e da organização, de um modo geral, do ser humano. Bom dia, André. A noção da alma é procurada para explicar a complexidade da vida, e articular as diversas funções vitais. A autonomia da alma em relação ao seu corpo, nem sempre esteve ligada à ideia de mortalidade. Existem várias correntes filosóficas, que admitem a existência da alma. Platão, por exemplo, apresenta a imortalidade da alma como um risco a correr, num quadro mítico e simbólico. Para Platão, a alma é uma substância simples. A sua realidade e existência são independente de qualquer outra substância. Aqui então ele já vai ao encontro daquilo que os espíritos trouxeram, falando sobre a imaterialidade da alma. E ele continua Mas o corpo é uma limitação à alma, um obstáculo, um cárcere onde a alma se encontra. A alma deseja libertar-se do corpo, que perece, pois ela é imortal e imperecível. Isso daqui é um dicionário, hein? Não estamos falando aqui de um livro que traz aqui um viés espírita, né? A alma humana é aquilo que no homem é capaz de atingir o conhecimento, a contemplação do ser em si e tende para a purificação da alma pela prática da virtude. A alma deve obrigar o corpo a obedecer, dirigindo-se para a virtude, deixando as paixões do corpo de lado. Aristóteles, no seu Da Alma, obra de referência no conjunto da história do conceito, estuda as diversas manifestações na totalidade dos corpos animados, em função de uma complexidade crescente e hierarquizada do universo dos seres vivos, indissociável desses, e exerce funções diversas, também hierarquizadas, função nutritiva, presente em todos os seres vivos, e remetendo para a alma simples de todos os vegetais, assegurando o crescimento e reprodução. Função sensitiva, aparecendo em animais inferiores, função motriz nos animais superiores, e função intelectiva e especulativa no homem. Aqui a gente já percebe uma diferença do conceito que a doutrina espírita traz, não confundindo um princípio vital com um princípio inteligente. Quando ele fala aqui, por exemplo, em função de uma complexidade crescente, hierarquizada, do universo dos seres vivos, indissociável desses, e exerce funções diversas, função nutritiva, presente em todos os seres, e remetendo para a alma simples de todos os vegetais. Então a gente vê que princípio inteligente é uma coisa, a alma é outra. Então aqui nesse entendimento, embora é dito para nós que a alma é imaterial, que é o conceito que se aproxima com aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, ele já coloca aqui a alma como sendo uma força dentro dos seres vivos, de todas as categorias, que movem o organismo, então, para a sua sustentação. Nesse caso, então, aqui já vemos uma pequena incoerência com relação à doutrina espírita. Mas, em compensação, ele fala para nós, por exemplo, a função sensitiva aparecendo em animais inferiores. E aqui também já se aproxima novamente da doutrina espírita, lembrando com aquilo que nós estudamos com o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele falava para nós sobre o princípio inteligente no início da sua jornada evolutiva, desde o seu estado mais primitivo, que nós ainda conhecemos muito pouco, porque as obras da codificação trouxeram para nós uma visão geral, tendo como foco principal o espírito humano, já desenvolvido em todas as suas experiências, em mundos, dimensões, experiências de percepção, de relacionamento, questões morais envolvendo tudo isso. Agora, quando nós falamos no caso dos animais, nós temos pouquíssimas informações, tanto no livro dos Espíritos e no livro da Gênesis, por exemplo, como também em André Luiz, que ele trouxe um capítulo de duas páginas, no máximo, apenas para fazer uma abordagem e fazer ali uma conexão entre todos os estágios evolutivos para chegar até a condição que nós compreendemos hoje. Então, quando ele coloca para nós que a função sensitiva aparecendo em animais inferiores, já começa a trazer para nós que sim, durante muito tempo os animais eram vistos como seres que não eram dotados de alma, porque somente a alma humana era considerada. O ser, no caso o animal, ele era movido por uma força que o mantinha vivo, mas nesse caso, você não caracteriza, por exemplo, uma personalidade, e nós sabemos que existe essa personalidade, basta ter ali para observar quem tem animais de estimação e percebe claramente ali os animais que são mais agitados, mais calmos, mais agressivos, mais ciumentos, isso são, claro, indícios claros do desenvolvimento de personalidade naquele princípio inteligente, naquela condição evolutiva em que ele se encontra. Mas todos os assuntos relacionados com a alma animal ou espírito animal ainda tem muito a se debater. Portanto, nós ficamos ainda no campo das deduções e também das especulações. E depois ele fala que no caso da função nos animais superiores, a função motriz, que é ali a capacidade que ele tem de controlar o organismo, de se movimentar e tudo mais, e no final a função intelectiva e especulativa no homem. Então ele vai dosando para nós aqui o efeito da alma em todos os seres vivos. E isso quem traz para nós aqui então, como nós vimos aqui em cima, Aristóteles no seu livro da alma. E nós falamos aqui de uma conclusão que ele chegou há mais de dois mil anos. Há dois mil e trezentos anos, dois mil e duzentos anos. Então tem bastante tempo de lá para cá. Era a visão que se tinha na época. E ele continua. Esta função, no caso aqui intuitiva e especulativa no homem, esta função conduz ao sentido exclusivamente espiritual ou metafísico. A alma, como princípio de pensamento, privilégio e essência do homem, dando acesso à liberdade e à moral. E aqui ele já volta a se aproximar da doutrina espírita, colocando que o espírito humano já consegue ter ali a senciência, ele tem noção de si mesmo, começa a ter o livre-arbítrio que é essa liberdade e também valores, virtudes que vão se desenvolvendo. E aqui nós vamos lembrar também que o ser, o princípio inteligente, ele não dorme ignorante e acorda inteligente. A gente lembra que existe fases de desenvolvimento que ele vai gradualmente despertando. Portanto, quando nós falamos em liberdade e falamos em valores e virtudes, nós devemos nos perguntar onde exatamente ela começa a se desenvolver, começa a ser percebida nos princípios inteligentes. Será que somente no ser humano ela é claramente vista e antes disso ela não existe? Eu como falo para vocês, tanto no caso da inteligência, como no caso da sensibilidade, das emoções, tudo isso começa desde reinos inferiores. quando nós começamos a perceber essas manifestações no comportamento dos animais. Mas ele continua, a maior parte das vezes a alma é concebida como totalmente material e passível de se separar do corpo, considerada em algumas doutrinas como imortal e eterna. Por exemplo, no Fédon, de Platão. Esse livro é bem interessante, fala bastante sobre essa questão da morte, da alma e tudo mais. Então, aqui no caso, algumas doutrinas, ela é imortal e eterna. Aqui no caso, eterna, a gente também tem essa ideia. Peraí, mas ela é eterna, ela sempre existiu, então ela nunca foi criada. Então é importante a gente definir muito bem esses termos, porque no caso, a doutrina coloca para nós que eterno é Deus. Que para nós também acaba sendo difícil de nós entendermos. Uma pergunta, por exemplo, que é muito feita no meio científico é se Deus criou o universo, quem criou Deus? Porque tudo dentro do nosso entendimento atual tem que ter começo, meio e fim. Portanto, se Deus criou alguma coisa, alguma coisa criou Deus e alguma coisa criou alguma coisa e assim sucessivamente. Então a ideia da eternidade para nós é algo que é bastante complicado para o nosso entendimento. Não temos ainda a capacidade de entender a eternidade vivendo ainda como seres mortais que somos no sentido de estarmos encarnados sem termos a percepção da nossa imortalidade. Já que a nossa mente restrita ao mundo material não tem condições de olhar além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. Então ele sai agora de Platão e entra em Descartes. Ele diz assim Descartes expôs o seu dualismo corpo-alma. Na sua segunda meditação Descartes não prova a imortalidade da alma mas assegura a possibilidade de estabelecer a independência substancial da alma em relação ao corpo. Então ele não fala que a alma é imortal mas ele diz que é possível que haja essa separação e a partir do momento em que há essa separação a alma não morre como corpo. Ela tem ali um outro caminho para o seu desenvolvimento. Para Descartes a alma res cogitans tem funções como pensamento que tem origem no interior do espírito. Olha só alma e espírito dois elementos diferentes segundo Descartes e isso lá no século XVII e que se manifesta através da vontade e pensamentos a que Descartes chama de paixões que derivam de percepções ou originadas na alma ou no corpo. E aqui ele fala que o corpo pode ter paixões é aquela ideia de a carne é fraca e Kardec fala sobre isso ele lembra que na verdade não é a carne que é fraca mas é o espírito que é fraco. E ele segue a união corpo e alma corresponde ao substancialismo humano ou seja elas são distintas mas tem que ter no homem um ponto de encontro uma relação esse ponto onde comunicam é no cérebro onde se chama glândula pineal aqui já começa a entrar também aquele contato com a doutrina a gente percebe que essas definições elas vão oscilando horas elas se aproximam horas elas se distanciam depois elas voltam então aqui a pineal também é um estudo que fala sobre aquele ponto no cérebro onde há essa conexão o pensamento será resultado da fusão dessa dualidade numa só ideia a alma pela sua natureza espiritual e pelas funções superiores que lhes são concedidas é sempre uma substância que se eleva acima do corpo além disso a alma é simples não sujeita a composição e decomposição pelo que é imortal é una e é uma intuição verdade imediata a alma do homem para decar é uma razão uma vontade uma liberdade então aqui ele coloca a alma não como um princípio que se separa mas como uma capacidade que o homem tem é a capacidade racional a capacidade da vontade e da liberdade para o materialismo clássico agora a gente sai das ideias espiritualistas e entra na ideia materialista a alma não existe e para certos racionalistas e progressistas a alma emerge da matéria viva a partir de um certo grau de complexidade então para esses racionalistas e progressistas que estão também vinculados a esse materialismo ele fala que essa alma surge da própria matéria e a gente vai ver lá no livro dos espíritos que ele pergunta que Kardec pergunta se o espírito é derivado da matéria e aí os espíritos dizem que não ele é uma criação independente é um elemento independente da matéria aqui está dizendo que a alma emerge da matéria portanto ela é dependente sem o corpo físico não existe alma segundo essa visão e isso só acontece a partir de um certo grau de complexidade para os padres da igreja igreja católica nesse caso é geralmente concordante a visão da alma como uma substância espiritual simples para alguns deriva da alma dos pais traducionismo ou aqui nesse caso também a gente tem dentro dessa 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 ideia sobre a origem da alma deixa eu só pegar rapidinho para vocês aqui só um instantinho aqui nós temos então três correntes que falam sobre a origem da alma nós temos então o pré-existencialismo é aquele que a alma já existe no plano espiritual e ela então encarna ou reencarna dependendo da filosofia o generacionismo que é esse mesmo que foi trazido para nós aqui falando sobre o traducionismo em que para alguns deriva da alma dos pais então esse esse pensamento generacionista ou traducionista fala para nós que a alma do filho depende da alma dos pais para outro é criada individualmente que é o criacionismo então pré-existencialismo generacionismo ou traducionismo e também o criacionismo sendo esta o criacionismo a posição geralmente aceita e constituindo um artigo de fé ou seja um dogma no que se respeita a união da alma com o corpo na primeira fase da idade média com Santo Agostinho lá em mil lá no ano 500 depois de Cristo Santo Agostinho que foi como Agostinho de Pona como sendo um dos grandes pensadores teólogos da igreja ele contribuiu com a fundação da igreja católica lá no século V ano 400 e pouco o mesmo Santo Agostinho que nós conhecemos agora no século XIX mas vamos lá o pensamento que ele tinha na época claro porque Santo Agostinho ele é conhecido de um modo geral pelas suas obras pelos seus textos então hoje o que é estudado de Santo Agostinho no século XXI foi aquilo que ele escreveu no século V no século V para nós espíritas aquilo que nós conhecemos de Santo Agostinho é aquilo que ele trouxe através da psicografia após a desencarnação no século XIX então a nossa visão tem uma visão de 15 séculos após aquilo que ele trouxe de publicação mas é um material que é estudado hoje como sendo a base filosófica da própria igreja já que como eu comentei ele foi ali um dos fundadores diz assim para nós no que respeita a união da alma com o corpo na primeira fase da idade média com Santo Agostinho professava-se um dualismo platônico o corpo é em si mesmo uma substância a que a alma é adicionada e a que se une acidentalmente com o reacender do aristetolismo a aristotelismo a alma é uma forma substancial do corpo a única origem de todas as realizações vitais e mentais essa doutrina aristotérico atomista foi um pouco modificada pela escolástica posterior a alma é simples mas não isenta de acidentes as faculdades são os seus próprios acidentes faculdades são capacidades acidente não de se machucar mas alterações que ela vai sofrendo cada experiência acrescenta uma forma acidental a alma embora em si mesmo a alma é uma substância está naturalmente ordenada para um corpo aqui então o destino da encarnação separada do corpo a alma é incompleta como substância simples espiritual é imortal não é a natureza humana na sua totalidade pois a pessoa é composta da matéria a que a alma dá forma então a gente vê aqui que o mais importante dentro dessa visão geral que se tem hoje é que a alma ela passa de ser completa ela depende da matéria e nós como individualidades somos a própria matéria e a alma é apenas ali aquela força que impulsiona aquela força que vitaliza a matéria essa é aqui então do Porto Editora que é o responsável por essa infopédia lá de Portugal é ela que traz para nós então essa definição conhecida hoje de um modo geral então aqui a alma ela tem diversas definições que a doutrina espírita então procura entender mas até mesmo dentro da doutrina a gente tem essa divisão daquilo que ou é o espírito e daquilo que é a alma vamos então aqui acompanhar com Kardec a gente já falou então sobre o espírito como princípio inteligente a forma como ele evolui a sua independência da matéria que a matéria serve para ele como uma encarnação como um processo de desenvolvimento então aqui ele pergunta inicialmente um, três, quatro antes a alma me colocou aqui em cima deixa eu voltar aqui como é interessante sempre flertamos com o espiritual e fugimos deles algumas vezes durante a nossa vida imortal é porque é esse flerte conveniente a gente só se aproxima de quando é conveniente principalmente quando nós temos a necessidade de um amparo de uma força maior quando as coisas estão bem e tranquilas aqui no nosso mundo aí então nós vivemos totalmente para o nosso mundo então nós não somos ainda capazes de manter essa coerência de dizer eu sou um espírito mortal e vou viver como um espírito mortal então por isso que todos nós geralmente nos aproximamos das religiões nos momentos de maior necessidade e somos sempre essência somente necessário e por que optamos viver longe da simplicidade porque nós somos ali perturbados pelas sensações e provocações do mundo que são muito intensas nos nossos sentidos e isso faz com que nós deixemos de perceber aquilo que é o mais sutil que é a nossa própria essência André colocou se não conhecêssemos os espíritos acho bem coerente essa ideia pois é é exatamente isso que a doutrina espírita André enfrentou de barreira e continua ainda enfrentando quando nós falamos sobre as filosofias atuais desde as filosofias materialistas até as filosofias espiritualistas porque esse conceito ele é um conceito dedutivo nós deduzimos que as coisas são assim mas aí a realidade espiritual é outra a realidade espiritual ela diz não, não é isso é porque vocês não estão considerando a realidade do espírito realidade que pra você acrescentar como um elemento a equação você precisa conhecer e o único meio de você conhecer é através do canal mediúnico é através da vivência das experiências mediúnicas porque o resto é tudo dedução você fica imaginando ah, o mundo espiritual deve ser assim depois que o indivíduo morre deve acontecer isso com ele então nós estamos especulando tentando imaginar aí quando você entra no canal mediúnico o que acontece quando um indivíduo que morre fisicamente ele volta e diz assim estou vivo e como é sua vida é assim, assim, assim não é mais imaginação então tudo aquilo que nós temos em termos de filosofia espiritualista de um modo geral ela é especulativa mas como é um objeto de fé isso é tratado como um dogma e sendo um dogma portanto ele acaba não sendo modificado e vendo o dogma não como uma coisa negativa mas é como o princípio de uma determinada filosofia a doutrina espírita também tem seus dogmas como por exemplo os próprios espíritos Kardec perguntou em que se funda o dogma da reencarnação então essa é uma pergunta que nós veremos em breve então a palavra dogma não é negativa mas é importante que nós tenhamos esse entendimento sobre o que que nós podemos entender apenas observando o mundo material e essa visão essas filosofias vão se modificando com o passar do tempo quando nós pegamos por exemplo dentro da igreja católica aqueles que são o que no caso para nós é a instituição que influencia influenciou e continua influenciando o mundo ocidental e portanto aqui os dogmas da igreja católica da religião católica do catolicismo influenciam o nosso pensamento ocidental então aquilo que Santo Agostinho trouxe naquela época e outros nomes da igreja que eles escreveram falaram sobre o entendimento sobre a visão do mundo material a visão do mundo espiritual aquilo na época pode ter sido a opinião desses teólogos pode ter sido uma influência que eles tiveram do plano espiritual portanto ali intuitivo ou eles podem ter tido uma experiência clara tendo ali uma visão real concreta do plano espiritual não sabemos mas pelo fato da mediunidade não ter sido aceita nós entendemos que a maior parte desses ensinamentos vem através da opinião deles que podem que pode ter sido formada a partir de uma influência que eles tiveram já que a gente lembra que a organização de uma instituição como igrejas por exemplo como religiões de um modo geral são parte do processo de educação das almas não poderemos dizer que as religiões são desnecessárias elas são necessárias ainda para que nós tenhamos uma organização nessa educação do espírito fundamentos práticas entendimentos virtudes hierarquia símbolos tudo isso é necessário para nós ainda e aos poucos nós vamos nos libertando a mamãe colocou já é emocionante saber que chegaremos à perfeição relativa e que viveremos sem fome sem fome e misérias imagina a loucura conhecer todas as verdades não teremos estrutura para suportar até porque a verdade no plano espiritual é uma verdade muito triste para aqueles espíritos que não conseguiram ainda se livrar das suas tendências inferiores então basta as misérias do mundo se somar as misérias do mundo espiritual aí nós simplesmente ficaremos ali bastante apreensivos com relação a nossa evolução a Angelina colocou gosto de duas vezes por semana ficar em silêncio procurando meditar quem sou eu no início foi difícil agora estou adaptando eu tento meditar Angelina mas de repente no meio eu estou cantando o hino do Corinthians eu esqueço tudo e não consigo me concentrar estou feliz daqueles que conseguem meter ali o foco eu simplesmente me disperso André colocou com certeza até porque não temos estrutura para ficarmos sem o apoio do invisível pois é André é difícil aquele pessoal que fica agora outra André que fica ali no Tai Chi meditando com a natureza isso eu estou no meio do negócio e já descamba rapidinho é muito complicado tem que ter foco eu não tenho foco ainda então muito bem aqui continuando o que é a alma Kardec pergunta é o espírito encarnado eu vou continuar aqui para a gente poder completar não, pois é é uma questão de foco mesmo então eu vou continuar aqui com as perguntas que Kardec desdobra essa 134 é difícil né essa 134 era dividida em pergunta principal depois item A e item B eu vou ler todo ele depois a gente volta para comentar então o que é a alma é o espírito encarnado aqui a resposta que foi dada foi uma resposta didática para fazer aqui uma separação entre aquilo que é espírito e aquilo que é alma mas Kardec se pergunta então que era a alma antes de se unir ao corpo o espírito então se a alma é o espírito encarnado e antes de reencarnar ela era um espírito Kardec pergunta as almas e os espíritos são portanto idênticos a mesma coisa a resposta sim as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem aqui agora a gente começa a fazer uma comparação com aquilo que foi lido lá no nosso infopédia falando sobre a alma como sendo uma força espiritual que move o corpo que move o indivíduo e aqui quando a gente fala sobre alma e espírito e de acordo com aquilo que já foi estudado que nós já estudamos nós não vemos mais o espírito como uma força e mais do que isso porque a gente lembra que esse conteúdo foi estudado inicialmente por aqueles que começaram na doutrina espírita sem ter qualquer conhecimento daquilo que nós temos hoje hoje por exemplo nós temos milhares de livros publicados falando sobre o mundo espiritual experiências mediúnicas acontecendo de uma forma absolutamente natural aqui no nosso mundo enquanto que naquela época era uma exceção algo acontecia que acontecia restritamente então nós não podemos comparar o conhecimento que nós temos hoje e as interpretações que nós fazemos hoje com aquilo que era feito naquela época porque pra eles faltava subsídio e nós temos ali subsídio de sobra então portanto quando ele fala pra nós que almas não são senão os espíritos nós conhecemos podemos entender com facilidade hoje quem são os espíritos e aqui nesse caso o espírito com letra maiúscula porque agora ele fala de individualidade e mais do que individualidade ele fala de personalidade porque individualidade são esses são os indivíduos em si e personalidade nós vamos começar a lhe colocar como se fosse de um modo bem simples pra gente entender identidade pra cada individualidade então ele não é somente um espírito ele tem história ele tem ali conquistas ele tem ali fracassos experiências vivenciadas então quando fala que alma e espírito são a mesma coisa a questão de estar encarnado ou desencarnado é mesmo uma questão didática mas aqui talvez seja até dispensável isso porque não faz diferença nenhuma se o espírito está encarnado ou não tanto é assim que esse termo hoje é praticamente dispensável dentro da doutrina nós falamos espírito encarnado e espírito desencarnado então esse conceito de alma que é colocado aqui Kardec somente trouxe a gente pode deduzir isso porque esse é um termo que todo mundo utilizava a alma da coisa e a gente lembra que alma significa ânimos e ânimos é alguma coisa que anima que dá vida e nós já falamos sobre isso falar sobre alma nós temos ali uma festa animada uma festa animada não é uma festa apenas divertida é uma festa que tem vida uma pessoa desanimada é aquela pessoa que está desmotivada como se estivesse faltando nela essa força espiritual para poder fazer com que ela volte a ser motivada e depois nós utilizamos outra expressão alma penada o que significa alma penada é essa mesma personalidade passando por uma pena sofrendo no mundo espiritual que é a mesma coisa que assombração que é a mesma coisa que espírito são nomes variados dados para a mesma coisa mas como os espíritos são bastante bastante objetivos na colocação deles muitas vezes eles acabam até de certa forma perdendo um pouquinho da paciência dizendo por que vocês não entram em um acordo na palavra que vocês querem usar porque para cada coisa é uma coisa diferente se eu falo alma tem um entendimento se eu falo espírito tem outra coisa e aí então a doutrina conseguiu separar muito bem isso esse sentido de alma de alguma coisa que dá ânimo que dá ânimo nós falamos de vitalidade que é feita por esse elemento vital por esse princípio vital e tanto é assim esse princípio vital ele é tão importante que para aquele indivíduo que adoece e começa por exemplo a entrar num processo numa doença que é degenerativa que chega num processo de desencarnação esse princípio vital vai se vai se diluindo cada vez mais até o momento em que ele se extingue e o corpo morre vai treinando agora então por isso a gente fala que esse princípio vital é aquilo que dá sim vida para nós por isso é chamado de princípio vital um termo muito bem claro para já explicar qual é o seu propósito agora o nome alma era aquilo que nós tínhamos anteriormente que desde os gregos esse termo já é usado e que hoje nós entendemos como alma sendo então essa força que anima o ser só que na verdade para a doutrina espírita para fins didáticos lembrando que essa correção que é feita com esse termo dentro da doutrina espírita é para nos ajudar no aprendizado mas nós vamos encontrar outros nomes em outras filosofias que trazem o mesmo sentido basta lembrar por exemplo lá nas cartas de Paulo quando ele fala sobre corpo espiritual que na verdade ele está falando de perispírito então são termos diferentes para o mesmo objetivo a dificuldade é que cada filosofia tenha ali a sua ideia e muitas vezes interpretada até mesmo de uma forma diferente então muito bem Kardec coloca aqui então a alma o que era a alma antes de se unir ao corpo e se alma e espírito são as mesmas coisas sim são as mesmas coisas a única diferença é a questão de conceito que um encarnado outro desencarnado e eu particularmente como eu disse para vocês essa questão esse tipo de debate poderia ser absolutamente dispensado porque não faz diferença nenhuma e apenas ali para explicar que alma e espírito são as mesmas coisas Miramês vamos a ele ele traz para nós aqui um pequeno texto intitulado a alma relacionada relacionado com essa questão que nós estamos vendo não, eu acho que é normal André isso aí às vezes causa até confusão talvez os espíritos tenham respondido a Kardec porque ele perguntou porque a alma era um termo que era muito significativo naquela época como também é um termo significativo nesse nosso presente dependendo da filosofia que você tem vamos rezar por sua alma e até nisso nós confundimos rezar por sua alma quer dizer que eu tenho uma alma na verdade eu sou uma alma na verdade eu sou o espírito vou rezar pelo seu espírito então eu não quero rezar por você André só quero rezar pelo seu espírito olha só como fica confuso isso porque nós separamos uma coisa da outra né pois é então para explicar principalmente quando já trazem uma ideia pré-concebida de uma educação espiritual que essa pessoa teve e tudo mais você trazer um conceito novo é muito difícil até porque para que a gente tenha esse entendimento hoje do que é espírito do que é alma nós já estudamos muita coisa antes por isso que esse entendimento fica claro claro e fácil de aceitar para aquele que ouve pela primeira vez é como aqueles casos que a gente já viu acontecer aqui no nosso estudo quando nós tínhamos pessoas que entravam aqui na sala na época da a grande fase da perturbação muita gente entrava para provocar polêmicas para tumultuar o estudo então chegava uma pessoa e falava assim prova que existe vida além da morte e perguntavam e nesse caso como é que eu vou provar para aquela pessoa se ela não conhece absolutamente nada de todos os princípios que a doutrina espírita tem não basta eu dizer para ela olha eu provo através da mediunidade eu não acredito em mediunidade então quer dizer para você entender um pequeno conceito a doutrina espírita na verdade ela é um quebra cabeça ela vai te dando peças que você vai formando imagens conforme você vai estudando essa imagem vai ficando cada vez mais clara mais compreensível pela quantidade de peças que você vai juntando mas se você tirar apenas uma peça e tentar entender o todo com esse único pedaço você não consegue fazer por isso que é necessário o estudo gradual paciente perseverante para que a gente vá formando essas ideias nesse conjunto e é isso que eu falo a diferença de nós espíritas contemporâneos dos espíritas da época do lançamento da doutrina espírita eles não tinham uma base que nós temos eles vieram com conceitos formados já a pessoa tinha acabado de frequentar a missa no domingo no dia seguinte ela estava lendo o livro dos espíritos como é que ela vai conseguir conciliar as coisas e até pela quantidade pela escassez de informações que se tinha naquela época hoje nós temos aqui a rodo tantas e tantas publicações e experiências que foram passadas vamos aqui então mira mês a alma desde o nascimento da razão que o homem sente e começa a compreender a existência da alma até olhar para as estrelas desponta no seu coração a saudade da pátria de onde veio a razão nos diz que o que corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que o sustente e guie nos caminhos da ascensão diz-nos o livro dos espíritos que a alma é o mesmo espírito quando se manifesta no indivíduo carnal há outros espiritualistas que chamam de alma o perispírito e é nesse sentido que alguns afirmam que a alma morre devido ao perispírito ser desintegrado quando o espírito ascende a mundos superiores devemos deixar essa polêmica de lado e fazer como os espíritos que assistiram a Kardec chamando o espírito de alma quando carne chamando o espírito de alma quando carne quando dizemos espírito nos referimos àquela livre àquele livre princípio divino imortal por ter saído da imortalidade portador de consciência atributo do espírito em consonância com a consciência soberana a doutrina espírita que tem sua missão sagrada de reviver o cristianismo puro revela aos homens muitas particularidades do mundo espiritual na gradatividade que a humanidade pode suportar o cristianismo é crescente não teme o progresso porque apresenta uma filosofia avançada no tempo disseminados os conceitos de Jesus em dimensão diversa para a maior segurança de todos os estudantes da verdade o espiritismo sempre pesquisa e usa a mediunidade para registrar os fenômenos sustentando que ninguém morre e que a vida continua em toda parte ele mostra com mais evidência a lei da reencarnação como sendo a justiça do criador aqui um item um tema que ele colocou aqui anteriormente quando ele fala para nós assim o cristianismo é crescente não teme o progresso porque apresenta uma filosofia avançada no tempo aqui nós estamos falando de cristianismo e não das igrejas das instituições propriamente ditas se nós falarmos de cristianismo é uma coisa catolicismo é outra se nós falarmos de cristianismo é uma coisa protestantismo é outra até porque o cristianismo aqui nesse caso ele é na verdade um conjunto de instruções morais para transformar o indivíduo então observemos a essência do cristianismo por isso que não teme o progresso porque na sua essência moral ele é imutável ele é pronto ele é certo naquilo que é e por isso que ele tem em conjunto com outras filosofias ali a mesma consonância você pega o cristianismo e você pega o budismo você vai encontrar os mesmos princípios virtuosos você pega o judaísmo a mesma coisa no sentido moral que foi exatamente o que Kardec trouxe para nós lá na introdução do evangelho segundo o espiritismo quando ele diz assim que o evangelho segundo o espiritismo ele vai tratar apenas das questões morais do cristianismo do evangelho ele não vai entrar em polêmica de quem quando onde por que ele vai falar dos ensinamentos morais é nisso que se funda o cristianismo puro que ele quis dizer e ele segue voltando as origens o espírito o espírito é sempre espírito e as vidas sucessivas mostrar-nos ão como nele despertam os valores talentos citados no evangelho como um crescimento infinito e cada vez mais livre da tortura da ignorância sentimos sentimos-nos felizes com a imortalidade da alma é por isso que a doutrina dos espíritos avança de uma maneira extraordinária ganha corações por todos os lados sem oprimi-los expõe os conceitos que afirma deixando o espírito à vontade nas escolhas e esse por intuição divina na sua maturidade escolhe a verdade e aceita a palavra do Cristo em espírito e verdade o espírito reveste-se de corpos tantos quantos forem necessários para o seu despertamento Deus criou os processos de crescimento da alma deixando que ela deixando para ela uma cota de esforços que somente ela pode fazer para o seu próprio bem estamos caminhando para um entendimento maior sobre as leis espirituais e o espírito se aproxima cada vez mais dos homens a eles a lhes mostrar a vida no mundo espiritual e a alegria que deveremos sentir ao chegar à pátria verdadeira com o dever cumprido e a consciência em paz devemos cuidar mais da ciência do espírito no sentido de que o coração não se sinta só no empenho de conquistar a felicidade então aqui esse texto sobre a alma mais uma vez nós veremos aqui então que é apenas uma questão de nome e os próprios espíritos nas próximas questões desse item que nós estamos estudando vão chamar a atenção de Kardec para que a gente defina vou até dar um spoiler para vocês aqui tem uma resposta que eles dizem assim quer ver rapidinho na questão 138 por exemplo que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material aquilo que nós estudamos lá no infopédia é uma questão de palavras com que nada temos começai por vos entender desmultuamente essa é uma resposta que embora esteja direcionada à questão 138 ele é uma resposta universal para diversas polêmicas que nós temos hoje é uma questão de palavras com que nada temos então quer dizer o que se deve considerar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material aí se nós trocarmos por exemplo a alma nós podemos colocar o princípio vital o que se deve pensar da opinião dos que consideram o princípio vital o princípio da vida material absolutamente coerente então é uma questão de palavras de termos acho que foi uma resposta levemente mal criada pois é por isso que eu falei para vocês Andréia essa impaciência muitas vezes e aqui inclusive na próxima aqui na próxima na 139 eles colocam mais uma vez não há contradição tudo depende das acepções das palavras por que não tendes uma palavra para cada coisa então 138 e 139 é isso que os espíritos então encontram de dificuldade de trazer para nós um entendimento quando nós já temos ideias preconcebidas só que essas ideias preconcebidas são equivocadas se nós procurarmos entender o sentido mais profundo das coisas então para a doutrina espírita para aquilo que os espíritos trazem de entendimento para nós foi escolhido foi escolhida a equivalência entre alma e espírito mas para as nossas filosofias espiritualistas a alma não tem personalidade a alma tem essa força que anima o ser por isso que nós colocamos vou rezar pela sua alma e não rezar por você e como é que eu posso separar a alma de você se a alma é você mesmo se a alma é o princípio inteligente já que a alma é o próprio espírito então são nomes que vão se modificando com o passar do tempo e criando para nós então essa confusão dificultando o nosso entendimento por isso então a doutrina espírita quando ela começa a trazer para nós os seus ensinamentos nós temos que não apagar tudo que nós aprendemos até então mas começarmos a olhar com reservas e fazer ali graduais modificações no nosso entendimento para que esses conceitos filosóficos fiquem bem claros para o nosso entendimento mas são séculos do mesmo aprendizado e das mesmas da mesma palavra alma palavras em nossa alma aí temos dificuldade de eliminar essas ideias assim né então quer dizer por isso que então não é assim receta tudo que você aprendeu até agora para você aprender uma coisa nova não nós vamos aproveitar tudo aquilo que foi aprendido até então e fazer graduais mudanças é por isso que eu não gosto de uma expressão que inclusive Kardec utiliza olha só a ousadia minha quando ele diz assim o espírito de de Erasto o espírito de Erasto eu entendo como sendo o próprio Erasto e não o espírito de Erasto o espírito dele é uma expressão que ele usa assim como na atualidade contemporânea tem alguns textos que dizem o espírito de Joana de Ângeles mais uma vez o espírito de Joana de Ângeles mas Joana de Ângeles já não é o espírito porque que nós chamamos pelo nome Joana de Ângeles e aí se quiser definir como sendo ela encarnada Joana de Ângeles o espírito percebam como é difícil né esse entendimento sobre termos palavras como elas complicam as coisas mas o importante é que independente dessas pequenas polêmicas que surgem nós entendemos a essência das coisas assim como alguém diz assim né eu sou espírita kardecista pra mim é aquele disco de vinil que arranha né a música está tocando o disco arranha mas eu compreendo que a pessoa eu entendo o que a pessoa quer dizer e pra isso então pra gente poder conversar com mais naturalidade né pois é então com naturalidade tolerância paciência compreensão nós entendemos o que a pessoa quer dizer se for no sentido de aprendizagem a gente corrige não é doutrina espírita kardecista mas é doutrina espírita por si só agora na conversa com alguém eu tenho uma prima que fala muito isso né lá no centro espírita kardecista que eu vou não eu entendo que ela foi no centro entendo que ela foi lá que ela é espírita e tudo não tem problema nenhum ah vou rezar né eu estou com meu espírito angustiado é um termo que a gente usa enfim tudo questão de palavras mas o importante é que a gente entenda a essência de tudo que é o mais importante mas é isso pessoal fechando por aqui então o nosso estudo de hoje lemos apenas a questão 134 né o que é a alma e a partir daqui de agora né tá tá bom querida então aqui depois a partir do nosso próximo encontro mas como eu falei pra vocês essa questão começa na 134 e vai até a 146 Kardec debateu esse assunto por 12 questões por 11 questões né 12 12 questões então aqui exatamente porque ele quer tentar evitar qualquer tipo de confusão qualquer tipo de polêmica com relação a esse tema né então a gente vai depois a gente vai até aqui adiantar um pouquinho desculpa a gente vai até acelerar um pouquinho pra não ficar muito preso nesse debate que a gente viu aqui que os espíritos até perderam a paciência então não vamos perder a nossa e vamos aqui agilizar mas na próxima questão a gente fala sobre a união da alma e do corpo e depois aqui na próxima vai falar sobre o perispírito então a gente vai se concentrar um pouquinho mais na primeira o que é a alma na segunda na união entre alma e corpo e nessa terceira 136 sobre o princípio espiritual sobre a união desses dois elementos né aí depois dentro desses dois elementos a gente vai seguir depois com mais fluidez porque aqui é somente uma questão de de palavras de debates e tudo mais né lembrando que a partir da 146 vem falar sobre materialismo uma questão apenas aqui grande um debate longo de kardec e aí nós vamos entrar no capítulo 3 da volta do espírito extinta a vida corpórea a vida espiritual vamos falar sobre desencarnação aí o assunto começa agora a ficar interessante pra nós a gente sai e aí e aí e aí